O ritmo de graça que não é suposição O desafio da colorida de emoção O dia de alegria e o seu sorriso é pra cá A festa continua, a casa é sua, pode entrar Ei, 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 ei Ei, 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 ei Agora o ritmo É o prazer O ritmo, é o tipo de festa Outra vez O ritmo, é o tipo de festa Outra vez